O meu barco é veleiro, não para de navegar O nono é o timoneiro, sim, 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 está no meio do mar Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como poder viver? Como poder viver? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Os pastores dessa aldeia fazem preces noite e dia Os pastores dessa aldeia fazem preces noite e dia Como poder viver? Como poder viver? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Zum, 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 lá no meio do mar Zum, 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 lá no meio do mar Como poder viver? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Os pastores dessa aldeia Os pastores dessa aldeia fazem preces noite e dia Os pastores dessa aldeia fazem preces noite e dia Como poder viver? Como poder viver? Como poder viver? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Cheia tua, cheia tua, cheia tua companhia